Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz A falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar Saber quem eu amo nunca mais é voltar Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mais nada separa os grandes amigos Olha o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Mas do outro lado a gente vai viver